Música Ai como eu quero encontrar um grande amor Que me dê valor e que me ame de verdade Eu já sofri, eu já paguei um alto preço E eu mereço encontrar a felicidade Eu já sofri, eu já paguei um alto preço E eu mereço encontrar a felicidade Este amor que eu pretendo encontrar Me apaixonar e sentir o teu calor Adormecer na doçura dos teus beijos E amanhecer te chamando de meu amor Este amor que eu pretendo encontrar Me apaixonar e sentir o teu calor Adormecer na doçura dos teus beijos E amanhecer te chamando de meu amor Um grande amor na vida eu pretendo encontrar Me entregar de corpo, alma e coração Quero sentir a magia de amar E me queimar no fogo louco da paixão Quero sentir a magia de amar E me queimar no fogo louco da paixão Este amor que eu pretendo encontrar Este amor que eu pretendo encontrar Me apaixonar e sentir o teu calor Adormecer na doçura dos teus beijos E amanhecer te chamando de meu amor Este amor que eu pretendo encontrar Me apaixonar e sentir o teu calor Adormecer na doçura dos teus beijos E amanhecer te chamando de meu amor Chegando mais uma no bailão mais apaixonado No Brasil com Gabriel Pazza Teu sorriso é tão bonito Teu olhar me deixa assim Já não mando mais em mim Já não sei o que fazer Coração só quer te ver Toda hora, todo dia Você é minha alegria Minha razão de viver Volte logo pros meus braços Não me faça mais sofrer Eu sei que você me ama Eu também amo você Somos dois apaixonados Eu de cá e tu de lá Duas bocas que se amam Querendo se encontrar O destino separou Mas agora vai juntar Vamos ser felizes pra sempre Por toda vida eu vou te amar Por toda vida eu vou te amar Somos dois apaixonados Eu de cá e tu de lá Duas bocas que se amam Querendo se encontrar O destino separou Mas agora vai juntar Vamos ser felizes pra sempre Por toda vida eu vou te amar É o bailão do Gabriel Paz O bailão mais apaixonado do Brasil Teu sorriso é tão bonito Teu olhar me deixa assim Já não mando mais em mim Já não sei o que fazer Coração só quer te ver Toda hora, todo dia Você é minha alegria Minha razão de viver Volte logo pros meus braços Não me faça mais sofrer Eu sei que você me ama Eu também amo você Somos dois apaixonados Eu de cá e tu de lá Duas bocas que se amam Querendo se encontrar O destino separou Mas agora vai juntar Vamos ser felizes pra sempre Por toda vida eu vou te amar Por toda vida eu vou te amar Somos dois apaixonados Eu de cá e tu de lá Duas bocas que se amam Querendo se encontrar O destino separou Mas agora vai juntar Vamos ser felizes pra sempre Por toda vida eu vou te amar Chegando mais uma no bailão mais apaixonado do Brasil Com Gabriel Pazza E hoje o bailão é aqui em Boa Esperança do Iguaçu De repente você me apareceu E eu fui sentindo por você grande paixão Chegou chegando neste peito apaixonado Me fez morada dentro do meu coração Chegou chegando neste peito apaixonado Chegou chegando neste peito apaixonado E fez morada dentro do meu coração Agora vivo cheio de felicidade Tenho vontade de te mandar uma flor E um verso lindo pra você minha querida Que é a razão da minha vida Que conquistou meu amor Agora vivo cheio de felicidade Tenho vontade de te mandar uma flor E um verso lindo pra você minha querida Que é a razão da minha vida Que conquistou meu amor É Gabriel Pazza no bailão mais animado do Brasil De repente você me apareceu E eu fui sentindo por você grande paixão Chegou chegando neste peito apaixonado E fez morada dentro do meu coração Chegou chegando neste peito apaixonado E fez morada dentro do meu coração Agora vivo cheio de felicidade Tenho vontade de te mandar uma flor E um verso lindo pra você minha querida Que é a razão da minha vida Que conquistou meu amor Agora vivo cheio de felicidade Tenho vontade de te mandar uma flor E um verso lindo pra você minha querida Que é a razão da minha vida Que conquistou meu amor O que é isso me mange Que conquistou meu amor Que conquistou meu amor Transcrição e Legendas Pedro Negri